Corpo do jovem desaparecido desde a queda da ponte Pêncio foi encontrado nesta manhã na orla de uma praia em Passo de Torres. Câncer de pele, conheça o abecedário das pintas para prevenção. A capital catarinense recebe o sexto encontro de embaixadores Lixo Zero, conceito defendido em diversos países. Tem ainda o balanço do carnaval e dicas para voltar à rotina com disposição. É a partir de agora, ao vivo, aqui no SC Acontece. Olá, muito boa tarde pra você. Olha, foi encontrado hoje cedo o corpo do jovem que estava desaparecido desde o acidente com a ponte entre as cidades de Torres e Passo de Torres, no sul de Santa Catarina. O corpo de Brian foi encontrado por volta das quatro horas da manhã desta quinta-feira. O jovem estava desaparecido desde a última segunda-feira, após um cabo da ponte Pêncio, que fica entre Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, romper e a estrutura cair no rio Mampituba. O corpo do jovem foi encontrado na orla da Praia Azul, antes da Bela Torres, em Passo de Torres, próximo ao encontro da água do rio Mampituba com mar. O corpo foi localizado por um morador que fazia caminhada na região. Amigos próximos a Brian relatam que o jovem havia deixado a sua bicicleta na cabeceira da ponte, no lado de Torres, onde morava. E após a festa de carnaval que ocorreu na cidade catarinense, avisou aos amigos que atravessaria a ponte para pegá-la de volta. Entretanto, ainda não foi confirmado se Brian estaria na ponte no momento do acidente. A capital catarinense é referência quando o assunto é sustentabilidade. Essa manhã recebeu representantes de várias cidades brasileiras para o sexto encontro de embaixadores Lixo Zero, conceito defendido em diversos países. É na prática que se vê a diferença. Lixo no lugar certo. Como aqui no Jardim Botânico, onde a composteira é mantida pela Prefeitura de Florianópolis, mais uma das iniciativas de sustentabilidade espalhadas pelos principais bairros da capital. É aqui que começaram as atividades planejadas para a nova edição do encontro de embaixadores Lixo Zero. E Florianópolis não foi escolhida para sediar essa reunião por acaso. Como a gente ia compartilhar as boas práticas, Florianópolis é o melhor lugar para isso, porque é o laboratório do país. A cidade tem uma meta 2030 como Lixo Zero, que a gente está aprendendo de como chegar lá. A expectativa do encontro é receber cerca de 150 embaixadores ao longo dos três dias do projeto. E o Kias é de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e chegou na cidade pronto para trocar experiências. A minha vinda para cá é justamente isso, conhecer esses exemplos, esses Kias, como também trocar experiências, ideias aqui com outros embaixadores que também têm realizado um trabalho excelente por todo o Brasil. Não é só colocar o lixo no lixo. O encontro de embaixadores Lixo Zero busca incentivar projetos e atividades que são referência em várias cidades do Brasil quando o assunto é sustentabilidade. Florianópolis adotou o conceito e o Centro de Compostagem é uma das atividades valorizadas pelo programa. A gente trabalha com escolas externas e internas recebendo esses grupos para falar sobre sustentabilidade através da compostagem, dessa boa prática. Outros projetos como Atitude Cidadã, Semana da Compostagem e Dia do Lixo Zero também serão apresentados aos visitantes durante o encontro. A meta é desenvolver esses projetos e promover a conscientização da comunidade em prol do cuidado com a natureza e responsabilidade com o lixo. Nós temos que mudar nosso pensamento. Nós temos que parar de viver na indústria do lixo. Nós precisamos mudar o sistema de coleta, precisamos responsabilizar o cidadão. E aí talvez a tua consciência seja a tua responsabilidade com o processo. Talvez isso seja uma consciência a ser tomada. Qual a nossa responsabilidade com o processo? Vamos falar de saúde? Porque no verão especialmente o alerta dos médicos e dermatologistas é para cuidados que evitam o câncer de pele. Mas o diagnóstico precoce também pode ajudar no tratamento. E tem uma dica do abecedário das pintas que pode te ajudar nisso. Além de evitar se expor ao sol sem proteção, os cuidados com a pele para prevenir o câncer podem ir além, a começar pelo entendimento das lesões, como explica a doutora Carol Berger. Dentro desses cânceres de pele temos dois grupos. O câncer de pele não melanoma, que seriam espino e baso celular. Eles se apresentam com lesões avermelhadas, que coçam, descamam, que parecem feridinhas que nunca cicatrizam. E temos também o tumor de pele melanoma, que ele é muito mais agressivo, porém mais raro. Ela traz ainda algumas dicas sobre como identificar lesões suspeitas de melanoma, as famosas pintas. Chamamos de ABCDE. O A seria de assimetria, então a pinta não é espelhada uma na outra, ela é toda irregular. Bordos de bordos irregulares. O contorno não é bem redondinho, ele tem bordinhas mais chanfradas, mais irregulares. C de coloração, cor enegrecida, amarronzada, às vezes até algum tom mais azulado, todos na mesma lesão. D de diâmetro. Lesões com mais de 0,5 centímetros precisam ser investigadas se tem essas características. E E, que pra nós é o mais importante, de evolução. E você tem que cuidar isso em casa. As pintas que são pequenininhas, começam a aumentar de tamanho ou que mudam de cor, chamam a atenção. Você deve procurar atenção especializada. Anotou as dicas aí em casa? Intervalo rapidinho e na volta a gente fala do balanço pós-carnaval e das condições do tempo. Não sai daí, já, já. Estamos de volta pra falar das condições do tempo? Pois é, e a instabilidade volta pra Santa Catarina. Há chances de chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões e o tempo tá bastante nublado, viu? O sol nem tá dando as caras. E tem risco de temporais aí, especialmente para o oeste, o que coloca aquela região em alerta. Nas demais regiões pode haver alagamentos também, é preciso ficar bem atento, viu? E o calor, então, ele dá uma trégua, sim. As temperaturas têm ficado mais amenas. As máximas, como a gente pode dar uma espiadinha aqui, em algumas cidades elas não passam dos 28 graus pra hoje, viu? Já pra amanhã, sexta-feira, tempo ainda encoberto, sim. Com chuva desde a madrugada. E no oeste, então, continua o risco de temporais. Olha as temperaturas por lá. A gente fica no oeste com máxima de 26, na serra máxima de 22 e no sul máxima de 28. Já pro litoral e pro vale, atenção também amanhã, porque a chuva pode ser mais persistente do que hoje, viu? Devido a um sistema aí de baixa pressão que tá atuando justamente na região do litoral. E aí, as temperaturas também continuam amenas por lá. No norte, temos máxima de 26, no vale de 25 e no litoral também 25. Ou seja, uma sexta-feira mais tranquila em relação ao calor. Vamos mudar de assunto, porque Florianópolis, a Prefeitura, divulgou um balanço do carnaval. Segurança pública e a limpeza urbana foram pontos positivos. O melhor de todos. Essa foi a avaliação feita pela Prefeitura da capital durante a divulgação do balanço do carnaval 2023. A estimativa é de que um milhão de pessoas tenham participado da folia. Foi um carnaval com a marca da inclusão, a marca da diversidade, a marca da democracia, de participação. E um carnaval com muita segurança e muita limpeza por toda a cidade. A taxa de ocupação da rede hoteleira ficou próxima a 100% e o comércio registrou aumento nas vendas. Outro ponto positivo este ano foi a limpeza das ruas. 200 garis foram mobilizados por noite. Cerca de 200 toneladas de lixo foram retiradas das ruas. O mais importante é que os nossos comerciantes puderam trabalhar com mais tranquilidade e com mais conforto para os consumidores. A segurança do evento foi bem avaliada pelos organizadores do Carnaval de Florianópolis. Um ponto a favor para incrementar o turismo no município. Isso porque uma pesquisa realizada por sites de reservas de passagens e de viagens aponta que a segurança é o fator principal na hora da escolha dos destinos turísticos. Não houve homicídios, não houve latrocínios, não houve roubos, o uso de força para subtrair objetos. Nós não tivemos brigas generalizadas. Nós entendemos que é um sucesso e que isso terá uma importância muito grande para a cidade. Olha, o Carnaval chegou ao fim como a gente viu, mas sempre deixa alguns resquícios, né? E a ressaca física é um deles. Aquele cansaço, vontade de ficar mais na cama, enfim. Então a Júlia Matos está ao vivo e vai trazer algumas dicas para a gente para que a gente consiga voltar a essa rotina devagarzinho, mas voltar logo, né Júlia? Boa tarde para você. Boa tarde Grazi, boa tarde a todos. Eu estou num local muito especial aqui no município de São José, um local dedicado à atividade física. E realmente Grazi, a gente sabe que o organismo sofre com essa mudança de rotina, principalmente agora no período de Carnaval, tem a ingestão de álcool, a gente tem alimentação fora do normal, pouco sono, mas é possível se recuperar e manter a saúde com exercícios, principalmente para fugir dessa ressaca física. Quem está aqui comigo é o Raul Fabião, que é educador físico e vai dar algumas dicas para a gente. Raul, a gente sabe que o pessoal, depois de cinco dias de folia, volta para os exercícios, né? Então como é o melhor momento, como é a melhor forma de voltar para esses exercícios? Pensando em saúde. Boa tarde. Boa tarde, Júlia. Boa tarde Grazi e pessoal de casa. O ideal é focar em exercícios que causem satisfação, né? Que as pessoas tenham prazer em executar. Sempre retomando as atividades com uma intensidade menor, voltando a ter uma rotina tranquila, regular de exercícios, e evitando excessos, né? Cuidando da alimentação, do sono. Acredito que seria o melhor cenário nesse momento. Certo. Para quem está voltando para a rotina hoje, né? Temos alongamentos, exercícios que devem ser feitos nesse comecinho? Sim. Bons alongamentos, um bom aquecimento antes de qualquer atividade é o ideal. E sempre focando em exercícios, atividades, esportes que gerem satisfação no praticante. Aqui, por exemplo, na nossa arena, na Outfit, nós temos futebol, vôlei, beach tênis, funcional, vôlei de praia. Então, exercício não falta, né? O ideal é cada praticante escolher a melhor opção. Certo. Muito obrigada, Raul. Essas são as informações, Grazi. Eu, porque não vim preparada para jogar aqui futebol com eles, mas quem sabe eu volto outro dia para poder começar esses exercícios também. Volto com você. Obrigada, Júlia. Tem um monte de gente que já está no clima, já está no ritmo, já está voltando à rotina, né? Então, é assim que a gente encerra o SC Acontece de hoje. Lembrando que amanhã, sexta-feira, ao meio de 45, nós estamos aqui de volta esperando vocês. Tchau, tchau.